Aí quer dizer que tu vai pro futebol amanhã, é verdade? Aí tu vai jogar com a Adriele, e aí sabe jogar? E tu sabe jogar? Meu Deus, deixa eu mexer que você não vai comer, que vai só se sujar. Do que? Não. Eu quero um pouco, me dá um bolo, me dá um bolo. Me dá um pouquinho de bolo pra eu comer também? Não! Vai, agora é a minha vez de morder. Meu Deus! Me falaram que a Adriele vai ganhar amanhã. Ahn! Vai! Tu vai jogar com ela? É o que estão dizendo por aí. Porque ela falou assim, ô chapucara, eu quero ver se ela vai vir fazer gol aqui em mim. Eu duvido. Vou fazer. Meu pai já ensinou os treinos. Foi? Não foi mesmo. Ih, foi? O teu pai te treinou, foi? Foi mesmo, tu aprendeu a chutar, foi? Eita, ela tava treinando, minha gente. Pô, agora eu acho que ela vai ganhar, tô do lado dela. Pô, ô amigo, eu acho que a rotina da família toda mudou completamente agora, né? Ai, eu quero um bolinho. Com os projetos que ela tem que fazer, de que tá se gravando. É, principalmente viajar. Eu quero dar um abraço naquele bolinho. Viajar, né? Vocês já foram pra quais estados pra fazer trabalhos? Moça, eu quero algo. A família também, ela foi pra vila, não foi? Foi. Foi pra vila. Moça. Aí veio pra cá, pra Recife, e a gente vai mais pra Fortaleza. Pra Fortaleza agora, né? Porque é mais paritinho de vocês. Acredito que onde ela chega, todo mundo para ela agora, né? Quanto tempo na internet você já tá um... Um ano. Um ano. Um ano, e essa mudança toda? Ei, ei, moça. Completamente, velho. Vai fazer, no caso, dois anos. Aquela que ele já tinha três, então vai fazer... É porque aí quando a gente postou, ela tinha três, mas aí ela já ia fazer quatro. Ah, entendi. Aí fez um ano, agora, em agosto. Um ano, e alguns meses, né? Bicho, então assim, tá muito recente aí. Tá muito recente. E como foi lidar com essa exclusão? Tem cenoura. Porque o mundo da internet é outro mundo, né, mano? Era mais um ano, digamos que assim. Ei, moça, deixa eu dar uma... Você dá uma... Não, é o bolinho, tio. Eu quero dar um abraço no YouTube. Pronto, Rogério, você vai me dar um abraço. Pode ser? Vai querer bolo. Não. Tu não pediu, eu parti pra tu. Pega uma colherzinha? Tem colherzinha? Tem assim... Ei, tá bom, é isso? Boa! Pra que pão? Pra que colher esse negócio criado pela nova geração? E aí, tipo assim, primeiro vídeo estourou, segundo estourou. E aí, qual foi a concepção de vocês? Pronto, estamos aqui com a potência, estamos com o artista. Porque assim, os dois deles são gigantes. Só que a gente, tipo assim, se o Vitor, a gente... Não tinha noção, entendeu? Começou pelo TikTok, começou pelo Instagram mesmo. Mas eu já estava no TikTok. Ei, moço. A gente está tentando recuperar a conta. Ei, Vitor, deixa eu te dar um abraço? Vem cá, me abraço. 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 Me expulsou, eu. Você quer fazer entrevista aqui do meu lado? Vamos, pronto. Ei, eu vou sair aqui pro lado de lá, é. Deu um jeito, puxa esse microfone pra cá. Pronto, vai ficar aqui comigo, aqui, nesse podcast, vem lá. Gente, nenhum confinado me tirou do lugar, só da Inara. Vem lá pra trás. Sente, pronto. Me deu um abraço, cadê um abraço. Se eu vim pra cá, ele me deu um abraço. Isso. Vamos embora, fica aqui. Pega o bolo dela, levou o bolo dela. Bora. Ei, eu acho que eu vou ficar pra mim. Vai, não. Vou ficar pra mim. Não tem, meu bolo? Vou pegar uma coxinha. Tudo isso que eu não gostava. Eu vou subir aqui, tudo de lado dela, aqui, ó. Tudo pra tu, ó. Vê. Vê, hoje é teu dia. Doce, açúcar, não vai dormir mais nunca. Bola é de noite agora. Tu pode eliminar um brigadeiro? Não. Só um. Não. Só um, esse aqui, ó. Não. Meu Deus do céu. Repita pra ela, não. Ai, tudo é meu. Encherido. Encherido. Oi, gordo. Gordão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí